Hoje nós vamos explorar efeitos tocando com a DDJ-FLX4. É aquele vídeo que se você tem um controlador, não pode perder. Vem com o pronto! Como vocês sabem, eu adoro efeitos e sou viciado em criar mixagens utilizando os famosos efeitos. E no vídeo de hoje eu vou tocar e dar algumas dicas de como eu estou usando os efeitos e o que é um pouco diferente de quando eu estou usando o mixer e quando eu estou utilizando o controlador. Primeiro detalhe é que no controlador o sistema de escolher o efeito é um pouco mais difícil. No caso da DDJ-FLX4, toda vez que eu vou trocar o efeito eu tenho que olhar para a tela do computador. Mas isso não é um problema, porque você tem o efeito e pode treinar em casa para depois chegar na festa lá no mixer grande e mandar ver. Para nós começarmos aqui, eu já vou dar o play em uma música, vou começar a tocar e trazer algumas ideias de efeitos aqui. Eu vou começar no break da música e já vou deixar um reverb separadinho aqui para usar no master. Tô fingindo que vou começar o set, né? Porque já comecei com o low pass filter aqui e no break da música, ó. Achei um trecho legal aqui para fechar um loop, ó. E já vou criar uma expectativa maior com isso aqui, ó. A minha mente tá sempre ouvindo a música e buscando momentos que são legais para loops. Esse é um loop perfeito para criar uma expectativa. Eu gosto quando eu faço loops assim, de às vezes começar a trazer a música nova para ela ir erguendo, ó. Vamos já colocar um reverb aqui no master, ó. Uma hora tem que soltar o loop, né? Tô com o reverb no master. Já joguei o hot kill dessa música porque tava chocando vocal com vocal. Quando choca vocal com vocal fica horrível, né? Por isso o meu hot kill C, ele sempre tem um drop no final da música. Então eu joguei pro hot kill C aqui e deu boa. Eu gosto também nas viradas, ó. Nas viradas eu gosto de quando chega no finalzinho do 29, 30, 31, 32. Saiu, sai, dois e um, dois, três, quatro. Gosto de brincar com o filtro. Eu odeio na mixagem quando fica muito tempo esse tune está final. Quando sobra só o tune está da música ali, né? Quando tá lá no minutinho final, eu odeio deixar sozinho. Então, agora isso aconteceu aqui. Eu fechei um loop rapidinho, ó. E já vou trazendo a música nova um pouco mais rápido, ó. Vamos escolher um outro efeito agora pra fazer a virada, que é o efeito spiral. E eu vou usar o spiral aqui pra você entender que o spiral, a grande diferença do spiral aqui na DDJFLX4 pro mixer é que lá no mixer eu consigo mexer no time do spiral. E aqui na DDJFLX4, que é no caso do record box, eu consigo apenas, ó, ir do 1 por 16 e alterar as frações de tempo, né? Então, ó, aqui tá aí 1 por 4, 1 por 16, o mínimo é 1 por 16 e eu vou indo nas frações de tempo, né? Ele vai do 1 por 16 até o 8 bits. Então, o spiral, se você quer ir a fundo e entender o efeito, clica no card aqui. Mas agora, ó, eu vou usar uma técnica das minhas favoritas pra explorar alguns efeitos e treinar e conhecer efeitos. Deixar dois loops. Percebam que tem um loop aqui e um loop aqui. Os dois são loops de um compasso. E essa técnica que você vai ver agora, ela serve pra vários efeitos. Você pode cortar o grave da música, jogar o efeito e na hora que eu vou brincar um pouco com o efeito, ó. Você viu que na hora que eu desliguei o efeito, eu já coloquei o grave da nova. Então, essa é uma técnica bem legal pra você treinar efeitos. Vamos colocar agora aqui, ó, o efeito reverb de novo, ó. E aí a gente vai cortar o grave pelo filtro, jogar o reverb e colocar o grave da outra. Também é legal quando você vai mexer no filtro, criar movimentos rítmicos. Ao invés de você só cortar, você... Outra dica relacionada a cortar grave com o filtro é você mirar mais ou menos aqui no cantinho da controladora pra cortar o grave, ó. Se eu passar muito, ó, ele vai cortar e vai ficar só um agudo esquisito. Então, quando eu tô mixando com o filtro, um truque legal é você mirar o filtro no ponto aqui, ó, direito, bem no canto superior, ó, certo? Dessa forma ele não corta muito nem pouco. Então, quando eu quero voltar o grave, eu desligo o filtro, né, jogo ele no meio. Quero cortar o grave, eu venho até lá no cantinho, ó. Então, agora, ó, perceba, perceba que eu tô com uma música com grave e outra sem grave. Então, eu corto o grave dessa e aí vou botar o grave dessa. Quando você vai mixar com o filtro, pra deixar o filtro ligado com o grave da outra, ó, se eu deixar aqui, ó, muito acima da onde eu mostrei, fica ruim. Essa dica foi útil? Diz aí nos comentários e já dá aquele joinha pro prof, né? Então, ó, eu também, às vezes, quando tô fazendo a troca do grave, eu uso o filtro e aí mexo no equalizador e depois volto o filtro. Então, por exemplo, agora, ó, essa tá sem grave, essa tá com grave. Vou filtrar as duas, já botei o grave dessa, só que ainda não tá o grave porque tá filtrado, né? E aí eu brinco um pouco com os filtros e corto o grave da outra e entro o grave da nova. Outra dica bem legal, se você tem uma DDJ-FLX4, é que nós temos aqui o Smart Color Effects. São combos de efeito pra quando eu mexo no Color Effects aqui, ter uma sequência de movimentos, ó. Então, pra eu selecionar o Smart Color Effects, eu seguro o Shift e você vai ver que eu posso trocar aqui na tela, ó. Tem aqui o Phantom Echo, Reflect Echo, Mobius Echo, Vaporize, Noise Chope, Cyber Jet, Cyber Pitch e o Twister. Então, esses são combos de efeitos, ó. Vamos ver aqui, ó, escolher agora o Phantom Echo, ó. Perceba que ele filtra e joga um eco em cima, ó. O próximo efeito que nós temos aqui é o Reflect Echo. A maioria desses efeitos você pode usar também pra fazer a troca do grave, né? Então, no caso desse efeito, que é o Mobius com Echo, eu vou cortar o grave da música, vou jogar o efeito, vou jogar o efeito aumentando ele. A hora que eu desligar o efeito, eu boto o grave da música nova. Foi lá, então, ó. Cortei o grave. Joguei o grave da música nova. Corto o grave, jogo o efeito. Então, cada um desses efeitos são combos. Troca o grave. Troca o grave. Uma forma bem legal pra usar os efeitos é utilizar como uma ponte de passagem. E uma dica pra você, que tá aqui comigo agora, é você, quando for usar efeitos, criar cartas marcadas. Aquela música, aquele ponto, eu uso aquele efeito. Então, essa também é uma dica bem legal. Um efeito que eu acho bem legal aqui do Record Box, que agora nós temos também lá no DJI-69, é o Mobius. O Mobius, ele basicamente é um efeito que tem um sintetizador que vai ter uma onda, um pitch que sobe e desce. Então, perceba que tá em 32 batidas agora aqui, ó. Conforme eu vou diminuindo, agora em 32 vai ser um pitch up e down. Se eu for diminuindo, ó, agora tá em 4, agora tá em 2, agora tá em 1. E também tem parâmetros negativos. Os parâmetros negativos, eles servem pra fazer, ao invés da onda, né, começar a pop, aí ele vai começar a pop. Então, os parâmetros negativos que nós temos aqui, ó, eles servem pra você fazer o down, né, que é a saída. Então, percebam que eu vou começar no 32, pra música, pro pitch ir subindo. E aí eu vou diminuindo o beat pra esse pitch criar uma modulação, sobe e desce mais rápido. Quando chegar no final dos 32, no compasso final, né, 29, 31, 32, eu vou jogar num parâmetro negativo pra fazer a saída, né, e fazer o... E aí vem o drop. Se você não entendeu, agora você vai, porque você vai ouvir, e não é só eu falando. Então, foi lá. Então, no break aqui, ó, eu vou começar a erguer o meu P, o meu Mobius, então, ó. Se eu quiser que o Mobius apareça mais, eu poderia filtrar a música no low pass, ó. Vou ir diminuindo agora o beat. Você viu que o parâmetro negativo, ele serviu pra fazer a queda. Agora, teve um detalhe. É nessas horas, né, que vocês, às vezes, me perguntam, ah, quando que eu coloco o efeito só no canal? Agora, na hora que eu filtrei a música, eu queria que o Mobius continuasse aparecendo. Só que tava aqui no 1 e 2 o beat effects. Então, quando eu filtrava a música, tava filtrando o Mobius também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar o Mobius no canal 1, e eu ainda posso abrir e fechar ele e não vai atrapalhar a minha música. Então, vamos voltar, ó. Eu vou deixar aqui em 32. Vamos cair no break da música, ó. Agora, eu vou fazer, ó, o Mobius ir abrindo enquanto a música vai fechando, ó. Que agora ele tá num canal vazio, ó. Posso brincar com o Mobius abrindo e fechando porque ele tá num canal vazio, ó. Vou diminuindo o beat pra o beat ir subindo e descendo. Chegar no negativo. E no drop já tem que desligar. Eu quero saber nos comentários aí qual o efeito do record box ou qual o efeito você tem interesse em saber mais. Lembre-se que efeito é complementar, não é fundamental pra você ser um bom DJ. Se você tá curtindo o meu conteúdo aqui no YouTube, não deixe de conhecer os meus cursos. Tem o curso de DJ e DJ avançado. São dois cursos que somados tem mais de 50 horas de aula e lá você vai ter uma rota de aprendizado com todas as conexões, menus, botões, sem contar centenas de técnicas de mixagem. Então não perde essa chance de se tornar um DJ profissional e se jogar no mercado de trabalho. Vem com o próximo. E claro, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu espero que você tenha gostado de mais algumas dicas.